Eu queria dar as boas-vindas e boa tarde a todos e queria uma primeira palavra de agradecimento e agradecer a iniciativa que tiveram em dirigirem-se à Assembleia da República e trazer a voz dos moradores do bairro Segundo Turrão, agradecer desde logo à Associação Cultural Canto do Curió que teve, digamos, o contacto com a Assembleia da República e que deu origem a esta reunião e às restantes associações e organizações e aqui um agradecimento em particular, se me permitem, à Dona Helena e ao Adriano pelo testemunho que estão a trazer, relatando uma situação que é também vivida por outras pessoas, mas há aqui de facto uma realidade que é transmitida que tem a força que todos nós aqui verificamos e sentimos. Portanto, quero agradecer o facto de terem vindo cá, terem transmitido à Assembleia da República este relato e também responsabilizando o Poder Central por esta resposta que tem de ser dada. A segunda palavra é de solidariedade e de saudação, porque não pode haver uma perspectiva em que os responsáveis políticos perante aquilo que é transmitido pelos moradores e pelas organizações fiquem numa atitude contemplativa, nós não somos os responsáveis pela solução do problema, vamos apenas acompanhar, olha, boa sorte, não, não, a gente tem mesmo que se empenhar. E era essa também a terceira palavra que queria dar, é um testemunho de que a realidade e a situação das pessoas do bairro não tem sido ignorada nesta casa, porque nós, não estou a dizer que é caso único, mas nós somos daqueles que têm dado voz à luta dos moradores do bairro, do segundo torrão na trafaria, aqui na Assembleia. E já aqui foi dito que quando a atual Ministra da Habitação, na altura era Secretária de Estado da Habitação, na altura com o Ministro Pedro Nuno Santos, foi questionada de forma concreta e objetiva a situação dos moradores do bairro do segundo torrão e o acompanhamento que estava a ser dado, ou neste caso que não estava a ser dado, aos problemas vividos pelas pessoas, eu lembro-me bem na altura, quer dizer, já havia, digamos, informações transmitidas pela Associação aos grupos parlamentares e também demos conta disso, há uma intervenção no terreno que conhecem e que não sou eu que vos vou estar a dizer, porque há aqui de facto uma vertente fundamentalmente da intervenção que tem vindo a ser feita por parte da autarquia, e a Assembleia da República não tem tutela sobre as autarquias, mas há aqui uma responsabilidade política do Poder Central, que é incontornável, e ao nível local, no terreno, tem havido também esse acompanhamento, quer na Assembleia Municipal, que é o órgão que tem, digamos, essa competência junto da Câmara de confrontar com essas responsabilidades, quer até no plano da freguesia, e conhecem, digamos assim, os meus camaradas que têm estado também a desenvolver esse contacto, esse trabalho, ao longo destes meses, daqui a cada um ano, porque há aqui uma falta de transparência, julgo que essa questão fazia falta também questionar, que é a falta de transparência neste processo todo, os tais estudos, os relatórios da parte hidráulica, uma pergunta muito objetiva, que é o risco de desmoronamento da vala. Eu pergunto, esse risco já está ultrapassado? A intervenção foi feita, ou seja, a questão da vala serviu só para desalojar as pessoas, ou serviu para se resolver o problema da vala? Eu peço que termine, Sr. Deputado. Vou terminar com esta pergunta, se as pessoas deviam ter sido realojadas e não desalojadas como foram, e qual tem sido neste momento a resposta do próprio Ministério da Habitação, porque eu depois, na própria Comissão Parlamentar, julgo que há passos e iniciativas que devem ser dadas de responsabilidade da própria Assembleia da República, porque este assunto não pode ficar como está, é impossível e é insustentável que este assunto continue desta maneira a fazer causar sofrimento às pessoas como está. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.